Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como ativar ou desativar o JavaScript no seu navegador Firefox de maneira muito simples e muito fácil. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo para dar aquela força para a gente. Então vamos lá. Anteriormente, eu já ensinei como fazer esse procedimento no navegador do Google Chrome, que é um pouco mais fácil, basta ir em configurações. Porém, aqui nós temos que digitar alguns endereços para a gente ter acesso às configurações avançadas aqui do navegador. Então nós temos aqui os comandos, que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. E o primeiro que a gente vai utilizar é esse aqui, about, dois pontos config. A gente vai ter acesso às configurações avançadas, então eu vou digitar aqui, eu vou colar, vou teclar enter e ele vai abrir essa seção. E aqui nós temos também uma barra de pesquisa para a gente pesquisar pelas configurações que a gente quer alterar. Aqui no caso, é do javascript. Então a gente vai utilizar o segundo comando, que é esse daqui, javascript.enable. Então eu vou copiar ele, ctrl-c, ou você pode digitar também, ctrl-v, vou teclar enter e ele vai encontrar aqui javascript.enable. Então a configuração diz que está true, está verdadeiro. E aqui no final nós temos uma setinha, que se a gente clicar nela, a gente vai alterar o valor aqui da configuração para false, ou seja, o javascript foi desativado. Então basta clicar que ele vai ativar ou desativar o javascript. A gente vai fazer alguns testes aqui, eu vou abrir o nosso Google aqui, e logo de cara, a gente vai fazer uma pesquisa do YouTube, por exemplo, para a gente ver a diferença. Então YouTube, e agora, se vocês perceberem, para poder ter acesso às notícias, a gente vai ter aqui uma barra de rolagem. Não tem javascript, não está funcionando, por isso fica dessa forma a visualização aqui do Google. Eu vou tentar abrir o site do YouTube para a gente ver como é que funciona. Eu vou clicar aqui, e como vocês podem perceber, o YouTube nem abre quando o javascript não está ativo. Ele é muito dependente do javascript. Então galera, vou fechar aqui, ele não funciona, porém se eu ativar o javascript novamente, eu vou ativar, e agora eu vou acessar o Google novamente. Eu vou tentar acessar o YouTube, e ele vai abrir perfeitamente, sem nenhum problema, porque agora o javascript está ativo. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like, um grande abraço, e até a próxima, valeu!